Você já ouviu falar em tapete no formato em U para quartos? Fica nesse vídeo que é o tapete ideal. Se você tem dúvida de como escolher o seu tapete para quarto, quais as dimensões certas, quais formatos a gente pode usar, ou até mesmo escolher o tapete da moda, esse vídeo é para você. Vamos falar sobre tapetes que eu sei que é um assunto que gera muita dúvida. Dessa vez vamos falar especialmente tapete para quarto. Vocês sabem que eu gosto muito de usar tapete nos meus projetos, porque eu acho que é muito mais do que um acessório de decoração. Ele tem várias funções e já te explico. Com a escolha certa, o tapete pode ser a peça central do seu ambiente, ou então apenas um aliado para deixar tudo mais confortável, para deixar esse ambiente mais harmônico. Vou começar te falando sobre a função principal de um tapete, que é a proteção térmica, para você não pisar direto, sair da cama e pisar direto no chão, tá? No piso. Então, porque geralmente a gente usa, aqui no Brasil principalmente, a gente usa o priso frio, que é o porcelanato, a cerâmica, e ter esse choque térmico para ir ali no banheiro e pisar direto no piso, é muito desagradável. Então a gente usa um tapete para trazer esse conforto térmico e também acústico. Se você tem aí um quarto que está dando muito eco, você pode usar aí um tapete como um aliado para solucionar esse problema. Você já viu que esse conteúdo vai ser super completo, então eu já te peço aqui do início para dar like nesse vídeo, se você gosta desse tipo de tema, se você gosta de falar de casa, cuidar da sua casa, que eu sempre digo que cuidando da casa a gente cuida da família. Então para você não perder nenhuma dica por aqui, clica aqui em gostei e se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre cores, porque diferente da sala, o tapete do quarto, ele não pode atrapalhar a sensação de relaxamento que é necessário para esse espaço. Porque no quarto você precisa se desconectar, desligar, e as cores influenciam muito na sensação que a gente tem no espaço. Se você usa, por exemplo, paredes amarelas, paredes vermelhas, num quarto a gente vai agitar muito e não vai conseguir ter um sono tranquilo. No tapete a gente tem ali umas exceções, por quê? Porque a gente enxerga o tapete em pé nesse quarto, né? Porém, quando a gente está deitado, a gente enxerga os outros elementos. Se você gosta muito aí de um tapete colorido, gostaria de ter no seu quarto, vou te falar que você pode, por causa dessa condição aí, né? A gente não está deitado enxergando esse tapete, mas você tem que tomar um pouco de cuidado. É aconselhável a gente usar aí os tapetes claros, ou até a gente pode usar a cor, então, nos tons claros, como bege, branco, cinza, são super indicados, ou algumas cores que são cores mais profundas, como o azul marinho, o verde escuro, ou então um telha bem fechado, que está super usando, também é super aconselhável. Mas a gente tem que pensar nos tons mais abertos, os tons mais gritantes, não é tão aconselhável assim. Ainda com essa sensação de relaxamento, a gente pode usar muito os tons pastéis, como o rosê, o verde clarinho, o azul clarinho. Toda essa paleta mais pastel é super indicada. As escolhas dos tons neutros facilitam também na escolha da roupa de cama, que você vai ter aí mais possibilidades para essa roupa de cama. Se você coloca ali um tapete muito estampado, você não pode usar qualquer tipo de roupa de cama, porque vai ficar muito pesado, vai te possibilitar, na verdade, vai reduzir as suas possibilidades. Agora, se você optou por um tapete muito estampado, ou com cores aí que chamam mais atenção, eu te digo, use roupa de cama branca, que não tem erro. Agora, vamos falar sobre formatos dos tapetes para quarto, porque existe aí dois tradicionais, que é o quadrado e o retangular. Mas a gente pode ousar usando outros tapetes, como redondo, orgânico, com estampas geométricas, que trazem mais modernidade para esse quarto. Agora, eu vou te contar o meu formato favorito para tapete de quarto, que é o tapete em um. É um tapete que faz esse formato, pegando as laterais e a frente da cama, que quando você olha daí, você vê um grande tapete e não vê diferença nenhuma. Mas, olha só, vou te mostrar aqui de pertinho. Se você for observar aqui debaixo da cama, olha só, depois que a gente passa os pés aqui da cama, a gente consegue observar que ali não tem tapete. Nesse ângulo aí, você vai ver melhor, porque esse tapete é em formato em U, que quer dizer que ele tem um recorte no formato da cama aqui, para trazer mais praticidade para o seu dia a dia. Facilitando a limpeza no dia a dia. Por quê? Porque ao invés de acumular poeira ali em cima do tapete, que é muito mais difícil de tirar, você consegue varrer ali, ou então passar um pano onde está o chão, que é muito mais simples de tirar essa poeira. Outra coisa que facilita é você tirar esse tapete. Porque quando a gente tem um grande tapete, precisa de duas pessoas, uma para levantar a cama, uma para tirar o tapete, né? E ainda é muito difícil. Aqui, uma pessoa só consegue levantar a cama de um lado, tirar o tapete, depois acabar de tirar aqui. Outra coisa que facilita, que facilita não, que barateia muito, é o valor. O valor vai ficar muito mais em conta, porque qualquer tapete que você encontra no mercado, ele é cobrado por metro quadrado. E aí, pensando que a gente vai tirar esse tamanho aqui da cama desse tapete, a gente já diminui a metragem quadrada, e que consequentemente fica bem mais barato do que os outros tapetes, os outros formatos. Agora vamos falar sobre medidas de tapete, que eu vou começar falando pelo formato em U. Por quê? Aqui, para você não parecer que tem um buraco no tapete de baixo da sua cama, o que eu te indico? Colocar 10 centímetros para dentro da cama. Então, se sua cama tem 1,60m de largura, você vai tirar 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro. O seu vazado ali vai ficar com 1,40m de largura. A mesma coisa na frente, tá? Você coloca ali o recuo de 10 centímetros ali. Outra coisa é essa passagem aqui, a lateral da cama. É necessário que você pegue pelo menos a largura da mesa lateral. Então, o meu mínimo teria que ser pegando aqui, ó. Mas se você tem mais espaço como eu tenho aqui, a gente pode pegar num espaço maior. Outra coisa, aqui na frente da cama, o indicado é pelo menos 50 centímetros, pra dar uma passagem aqui confortável. Pode colocar mais? Pode, mas o mínimo é 50 centímetros. Agora, uma coisa que nós fizemos aqui, que você tem a possibilidade de tapete em 1, aqui minha passagem era menor. Então, eu fiz ela reduzida aqui, coloquei uma passagem maior do lado de cá. Isso você consegue fazer em tapete personalizado, como esse aqui. Agora, se você tá assim, Larissa, mas aonde eu encontro esse tapete em 1 personalizado, como você tá mostrando aí? Eu sei, gente. É muito difícil achar. Até eu encontrar a tapete São José, que foi quem fez isso aqui pra mim, eu ficava desesperada procurando tapete em formato em 1 ou então personalizado pra fazer essas medidas diferentes, ou tapete muito grande, porque mais que 3x4 é muito difícil achar no mercado, né? E a tapete São José consegue fazer na dimensão que você desejar. Se você até ficou com dúvida de como fazer a medição do seu quarto pra encomendar um tapete desse aqui, lá no Instagram do Tapete São José tem um destaque onde explica passo a passo como você medir. Ou então, você chama a Ana. Vocês vão conhecer a Ana pelos stories da Tapete São José, que é uma pessoa incrível. Eu amo assistir os stories dela. Vai lá e fala assim, Ana, Larissa mandou a gente perguntar como medir o meu aqui, quero um orçamento, que ela vai adorar te atender, tá? E aí, vamos passar pras outras medidas. Agora, o tamanho do tapete pros formatos tradicionais, que são os quadrados e retangulares, vai depender do tamanho do seu quarto. Mas uma regra muito boa de você seguir é, pelo menos, cobrindo aqui a parte, a lateral, pegando toda a parte da mesa de cabeceira, porque, gente, é muito feio quando você tem um tapete pegando aqui, ó. Imagina o tapete acabando aqui, parece que você pegou um tapete de outro quarto e colocou. Então, pegue essa lateral com o apoio do móvel inteira, tá? E na frente, como eu já disse, os 50 centímetros. Agora, vou te dar até um exemplo do meu quarto. Eu tenho duas poltronas na frente da cama e eu precisava de uma área de cobertura maior desse tapete. E eu não tinha a largura suficiente pra vir com um tapete maior pegando tudo. Porque eu tenho um móvel ali. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma composição de tapete. Coloquei ali o tapete de tamanho mínimo, retangular tradicional, e vim com um tapete redondo por cima, que eu pedi pra tapete São José fazer sob medida. E coloquei ali pra trazer mais harmonia e mais composição mesmo. Fazer uma união. Porque imagina só a poltrona com os pés pra fora do tapete. Ia ficar muito estranho. Então, isso é uma dica pra você. Que se você tem medidas aí desiguais no seu quarto, você pode fazer ou composição de tapete ou tapete personalizado de forma orgânica. Aí você pode usar a sua criatividade. Tô aqui pegando um esquema que eu vou colocar aqui pra você pra ficar mais ilustrativo. Olha só. Seguindo essa regra básica aqui, você não vai errar. Você pode colocar um grande tapete pegando todo esse quarto, inclusive na parte de trás do apoio lateral da mesa. Ou então, você pode sim não ter um tapete tão comprido, mas pegar na frente desse apoio lateral, tá? Como essa imagem aqui. Ou aí você pode escolher se você vai colocar mais comprido na frente ou se você vai fazer só o mínimo ali de 50 centímetros, que já é o suficiente. Agora, uma coisa que você pode fazer são as passadeiras, tá? Você pode colocar ali uma passadeira tanto de um lado quanto do outro. O que que é importante de você saber quando você vai usar a passadeira? Eu prefiro quando você coloca o comprimento total, pelo menos depois do apoio lateral aqui, da mesa lateral de cabeceira, você vir até o final da cama. Eu acho que a passadeira pequena fica parecendo que você pegou o tapete lá do banheiro e colocou aqui. Eu não gosto muito, por isso que eu gosto dessa passadeira comprida. Você pode também colocar a passadeira na frente, mas eu vou te falar que eu prefiro usar as duas passadeiras quando usar a passadeira só na lateral e não colocar na frente, tá? Agora, uma coisa que você nunca pode fazer, olha só, colocar o tapete curto, não pegando o comprimento inteiro dessa cama. Isso, jamais, não faça. Ou colocar também o tapete só no pé dessa cama, porque não cumpre a principal função dele, que é o conforto térmico de você descer e simplesmente colocar o pé no tapete. Então, o tapete ele tem que prioritariamente cobrir essa parte aqui. Acho que agora você consegue entender melhor as medidas que você precisa usar aí. Agora, vamos falar um pouquinho das passadeiras. Por quê? Porque ela tem uma grande vantagem, porque é muito econômica. É, na verdade, a opção mais econômica que você vai achar aí. Mas uma desvantagem dela, primeiro, é estética, porque com uma união, né, você cobrindo esse piso vai trazer mais harmonia para o seu espaço. Mas a segunda desvantagem é porque se é um tapete leve, você pode correr o risco de tropeçar nesse tapete. Você dobrar a ponta ali, tropeçar e cair. Você pode minimizar esse problema, né, colocando um tapete com o antiderrapante na parte de baixo. Mas como eu falei, isso vai, você não vai pisar no tapete e vai escorregar quando você coloca o antiderrapante. Mas pensando que ele, por ser uma peça menor, você ainda corre risco de tropeçar nele e cair. Então, a noite, principalmente, é um problema. Então, essa é uma grande desvantagem desse modelo. Como os tapetes, de modo geral, estão mais propícios a acumular sujeira, você precisa de prestar atenção qual material você vai escolher para o seu quarto. Os tapetes mais feupudos não são indicados porque podem trazer alergia. Até mesmo as pessoas que não são alérgicas, como o quarto fica mais fechado, né, ele ali vai ter um acúmulo maior. Então, eu te indico a usar tapete ou com pelo bem baixo ou tapete liso, tapete de tecido é uma ótima opção. Tem que falar isso, mas como assim de tecido que eu não ouvi falar ainda? Eu até mostrei uma variedade quando eu falei sobre como escolher o seu tapete de sala. Vou deixar aqui algumas amostras para vocês, vocês podem escolher veludo, linho, fazer com textura natural e tem uma variedade até mesmo da tapete São José para você escolher e usar com as cores se você quiser. Mesmo achando que no quarto o ideal é ambiente mais neutro, tem ali várias paletas. Para o quarto do meu filho, por exemplo, eu usei várias texturas, eu acho que eu escolhi quatro texturas de tecido para fazer todas no natural, cru e tudo mais, para fazer listras. Porque eu amei esse formato, para você ver que tem ali vários tipos que você pode compor para o seu ambiente. e como eu já mencionei aqui no canal, a Tapete São José é especialista em fabricação de tapete de tecido e aí a gente tem algumas vantagens, como eu falei, a fácil limpeza, a gente tem ali um tapete totalmente liso. Então, por exemplo, se colocar aquele robozinho, sabe, aquele aspirador automático em cima do tapete de tecido, ele vai limpar o seu tapete ali sozinho no dia a dia que é super prático. Nós temos também a possibilidade de fazer ele personalizado em relação a tamanho. Você pode fazer qual tamanho você quiser por ser um tapete de tecido e por a gente ter facilidade de personalizar. Outra coisa é a mistura de cores e texturas que eu também já falei aqui. Aqui para esse quarto nós escolhemos um veludo com textura para trazer mais modernidade e com uma tecnologia que chama Easy Clean. É uma tecnologia que permite fazer uma limpeza fácil desse tapete. Sem usar produto químico, só um paninho você já consegue limpar. aqui por exemplo a gente está andando como é um veludo é importante você saber que ao passar o pé a gente marca o tapete está vendo? É uma tensão que você precisa saber que vai existir quando você escolhe o tecido como veludo. Mas se você não gosta disso existe outros tecidos como linho que não vai te dar essa marca de pé. Mas eu vou te falar gente é tão gostoso tão maravilhoso para usar no veludo que eu de verdade não me incomodo com essa marca de pé. é só a posição que você vira o linho para um lado olha ele deixa de marcar virou para o outro ele marcou. Tá? Preciso dar uma última informação sobre o tapete em U porque eu sei que muita gente fala assim Larissa por que você não avisou desse tapete antes comprei o tapete com o tapete São José e não sabia que eles faziam esse formato. Se você tem um tapete da marca Tapete São José e quer transformar ele em tapete em U tem possibilidade é só você mandar para a fábrica eles fazem o corte para vocês e aí para mais informação é só ir lá no Instagram deles que eles vão informar como esse processo acontece tá? Então é isso se você já tem o tapete você pode cortar esse tapete aí. Nesse vídeo eu quis reunir as melhores dicas para você escolher o tapete para o seu quarto espero ter te ajudado e se eu te ajudei escreve aqui nos comentários e eu de verdade acho o tapete em formato em U é assim a melhor opção para quarto assim de praticidade como tudo que eu falei aqui e eu sei que muitos de vocês não conheciam então eu fico feliz de trazer aí a novidade para a maioria de vocês se você não conhecia comenta aqui e se você já conhecia coloca aqui que você já conhecia o tapete em U para a gente ter noção do quanto esse tapete está difundido aí entre vocês se vocês conheciam mesmo ou não agora se você não é inscrito no canal se inscreve aqui que eu quero o que? você perto de mim e para você perder nenhuma dica nenhum vídeo porque eu falo aqui que o meu prazer é cuidar dos lares de vocês incentivar vocês a cuidar cada um do seu lar porque cuidando do lar a gente cuida da nossa família então ó um beijo enorme para você que assistiu até aqui que você gostou desse vídeo e até o próximo tchau 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 Obrigado.